Os animais estão felizes, os seus donos também estarão felizes, porque cuidar dos animais é um dever, uma obrigação de todos nós. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade desses três animais na morada dos mensageiros da luz. Que Deus abençoe, proteja e ampare, e que eles possam cada dia mais estar felizes aqui na morada dos mensageiros da luz. Que Jesus abençoe, proteja e ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Solicitamos a São Francisco de Assis, São Lázaro, Chico Xavier, que nos ajude a cuidar destes animais.